Olá a todos vocês, bom gente, vem aqui fazer mais um vídeo a pedido de um internauta no meu Facebook, na minha fanpage. Não se esqueça de curtir a minha fanpage que é Professor Fábio Sabino Traço Exegeta, tá? Curta lá a minha fanpage para você receber as atualizações dos vídeos os quais eu venho postando e também o meu canal do YouTube, tá? Você clica lá para também receber atualizações. Bom gente, o internauta me perguntou o seguinte, Professor Mateus 5, 29 ao 30 diz o seguinte, eu vou ler para vocês entenderem a pergunta dele. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aí a pergunta dele foi, Professor, esse registro de Mateus, lembrando que também Marcos faz menção desse conteúdo, tá? Aí ele perguntou o seguinte, Professor, é literal ou figurativo? Realmente, se a pessoa cobiçar uma mulher, aquela coisa toda e tal, que também o contexto é direcionado a isso, a pessoa deve fazer isso ou não? Quando Jesus esboça esse conteúdo, era literal? Era figurativo? Realmente a pessoa teria que arrancar um dos seus membros, né? Um dos seus membros, no caso aqui, coloca apenas a mão e o olho. Aí a pergunta é, literal ou é figurativo isso? Bom, gente, eu fui analisar essas expressões no grego, aí eu coloco, esboço o seguinte. O versículo 29 e 30, parecem, parecem, demonstrar um sacrifício radical com a finalidade de evitar as ocasiões do pecado. Mateus provavelmente baseia-se em Marcos 9, 42 ao 47. Aí eu vou analisar algumas expressões no grego, tá? Se porém é uma tradução interlinear, uma tradução ao pé da letra, tá? Se porém o olho detir, o direito faz tropeçar. Assim também Marcos 9, 47, tem ou relata a expressão caean e escandalize, e sem o vocábulo dexios, tá? O fitalmos conecta-se com o verbo visão no verso anterior. Tal como acontece com as referências aos atos externos, segundo se vê em uma pequena delimitação que eu fiz, Mateus 5, 22, parte B e C, apenas uma pequena perícope, as referências ao olho e mãos, em 5, 29 e 30, mostram que a preocupação de Mateus não é com qualquer contraste entre ação e intenção. O vocábulo direito foi, talvez, foi, talvez, inserido para aumentar o paralelismo com a mão direita no capítulo 5, versículo 30. Para a questão do olho direito, se pode ver nos seguintes textos. 1 Samuel 11, 2, Zacarias 11, 17 e também na obra de José. Depois vocês parem aí o vídeo e analisem as passagens aí, tá? A expressão, excel e auto caibale, aposu, arranca, arranca-o e lança-o de ti. Assim, Mateus 19, 9 e Marcos 9, 47, tem. Equibale auton. O texto mais próximo do Antigo Testamento é, segundo Samuel 26, que traz a expressão, verretzile e anenu, escape dos nossos olhos. O imperativo, que é arranca, lançar, que está no imperativo, É para ser tomado literalmente ou não? Essa é a questão. Deve ser tomado literalmente ou não? É uma pergunta que eu estou fazendo. Alguns acreditam que é figurativo. Mas, mas, se for figurativo, o inferno também é? Essa é a questão. Para você parar para pensar. Se o arrancar e lançar é figurativo, aí vem a pergunta, o inferno também é figurativo? É uma pergunta que se faz, tá? Nada se afirmando aqui, por enquanto. A expressão, simfereigar, soirrina, apoletaientomelon, sucaemolon, tosoma subleteigena, é preferível, pois a ti que se perca um dos membros de ti, e não em ter o corpo de ti seja lançado em gêna. A verdade desta afirmação é auto-evidente. Mateus 18, 9, lê. É melhor, ou calam, entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançados bletenai no inferno de foco. Versículo 30. Kai redexia suger escandalizei-se. E se a direita de ti, mão faz tropeçar. O paralelismo com o 529 é perfeito, exceto que o E naturalmente substitui o D, que é uma conjunção coordenativa adversativa, poderia ser a tradução do porém aqui, tá? No caso do Kai aqui no grego, que é a conjunção apenas coordenativa, pode ser aditiva. Mas algumas pessoas pegam o Kai aí e faz também ela uma conjunção adversativa, tá? A mão direita mencionada no texto seja talvez em parte porque a maioria das pessoas era destra. Era considerado mais valioso do que o esquerdo, Gênes 48, outras referências. Isso explica a sua menção aqui, pois era a mão mais importante a ser sacrificada. Comparição no 137, versos 5, etc e tal. Aí nós temos aqui a expressão. Ecopson altecaibag aposu. Quarta fora e lança de Timarcus 943. Atesta a seguinte forma. Apocopson alten. Para o princípio de que a punição deve caber o crime. Isto é, o membro agressor que comete o ato deve ser punido, segundo outras referências. E para concluirmos aqui, nós temos a expressão sim. Simfereiga soirrina apoleta entomelon sucaimelon olon to soma suesgena apelte. É preferível, pois a ti que se perca um dos membros de ti não enteira o corpo de ti para a Gênes se vá. Isso se repete em 529. Aí a conclusão que se chega é o seguinte, senhores. É literal, figurativo ou não? Realmente, Jesus colocou isso como literal? Caso a pessoa cobiçaça, a mulher, etc e tal, devia arrancar o olho ou arrancar um braço ou qualquer outra coisa? O que o senhor diz, acho? Bom, a conclusão qual eu cheguei com fundamentação, que eu não lido com o que eu acho, nem com o que eu penso, mas a conclusão com fundamentação está disponível lá no meu site, lá na parte esboços, tá? Você entra no www.professorfabrosabino.com.br e aí você verá a conclusão, qual eu cheguei dentro do grego, da análise do grego, etc e tal, com fundamentação, se é literal ou não. Veja bem, gente, no meu caso, eu não sigo um costume. Tudo bem que eu faço alguns vídeos e as pessoas adentram para comentar nos vídeos os quais eu faço, sempre defendendo uma visão do que? Uma visão de uma escola dominical, uma visão conservadora. Eu não sou conservador, não sou liberalista, não sou nada disso. Simplesmente eu sou um profissional da área da teologia, é isso que eu faço. Eu faço uma análise, sou especialista em exegésia, então eu estou lidando com essas ferramentas. Caso, caso as minhas análises estejam erradas, é só os senhores colocarem aí onde estão os erros, ou os possíveis erros, porque eu não lido com verdade absoluta, eu lido com a questão de uma probabilidade melhor. É simplesmente isso. Utilizo uma metodologia mais plausível para corroborar uma possibilidade, uma probabilidade melhor de uma análise científica do texto. Apenas é isso que eu faço. Não lido com fé, não lido com crença. E tem mais. Não venha me perguntar no que eu creio, se eu creio na Bíblia, se eu creio nisso. Gente, isso não é o meu objetivo. Isso diz respeito à minha pessoa e me desculpe, tá certo? Mas se você quiser saber o que eu creio nisso e aquilo, eu tenho vários vídeos aí no YouTube que você pode pesquisar e ver um pouquinho. Agora, se você quiser conhecer o meu trabalho, é só entrar no meu site. www.professorfabiosabino.com.br Caso você queira adquirir algum produto no meu site e tem dificuldade em comprar, tem um vídeo bem no topo lá, que você vai lá no vídeo e assista como comprar os meus produtos no meu site. Tá certo? Um abraço a todos vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau. E fique com essa pergunta. Qual é a pergunta? Vamos aqui ao tema? Pergunta essa aqui, ó. Deve-se arrancar um membro para não pecar? O que você acha? É literal? Ou é figurativo? Você tem a sua opinião, mas eu quero a sua opinião com fundamentação. Não venha apenas colocar a sua opinião. Coloque, mas fundamentada, tá certo? No que for preciso. Agora, quer saber quais foram os meus fundamentos e qual a conclusão qual eu cheguei? É só ir no meu site e adquirir o esboço. Até a próxima. Um abraço e tchau, tchau.